Fala pessoal, seja aqui muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Bom gente, primeiramente pedimos que você deixe o seu like, porque o like é uma coisa super importante para o nosso canal. E para você não esquecer de deixar o gostei no final do vídeo, deixe aqui no comecinho do vídeo esse like, esse dedinho para cima, que vai ajudar bastante o nosso canal. O presidente da República, Jair Bolsonaro, realizou nesta quinta-feira, dia 12, o teste para o coronavírus, covid-19. O resultado sairá na sexta-feira, dia 13. O receio dos médicos é que o presidente possa ser assintomático, ou seja, estar infectado, mas sem apresentar os sintomas. Até a conclusão do exame, a recomendação é o presidente permanecer no Palácio do Alvorada. Bolsonaro completa 65 anos no próximo dia 21. O exame foi realizado após o secretário de comunicação, Fábio Vangarten, ter tido o teste confirmado para a doença. Ele viajou com o presidente aos Estados Unidos e esteve boa parte do tempo ao seu lado. O presidente Jair Bolsonaro recomendou que amigos não visitem no Palácio do Alvorada até sair o resultado do exame do novo coronavírus, ao qual se submeteu. No início da noite, aparece vestindo uma máscara durante sua tradicional transmissão ao vivo semanal. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.